Olha, pergunta 704, meios de conservação. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso? Olha que legal. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhes facultou os meios para isso? Sim, não é? Sim. E se ele não os encontra, é porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. Olha que fala profunda. Por essa razão, que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos, os seus habitantes. Visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Guarda essa expressão que vai ser a base do nosso estudo, tá? Guarda essa expressão que vai ser a base do nosso estudo. Porque nada acontece por acaso. Opa, tinha abriu o livro de espírito nessa pergunta? Coincidência, hein? Ai, ai. Pergunta 705. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem aquilo que é necessário? Será que é isso mesmo? Será? Eu acho que não. Ó, ó. Bem, vede o árabe no deserto. Acha sempre o que viver. Porque não cria para si necessidades artificiais. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, terá o homem motivo para espantar-se, se nada encontrar no dia seguinte, ou de se queixar por se achar desprovido de tudo quando chegam os tempos de penúria? Em verdade vos digo, a natureza não é imprevidente. O homem é que não sabe moderar o seu modo de viver. Eita, gente! Última pergunta para a gente estudar, viu? Porque isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. Pergunta 706. Por bens da terra, só se deve entender os produtos do solo? O solo é a fonte principal de onde se originam todos os outros recursos, pois afinal de contas, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra, se deve entender tudo o quanto o homem pode desfrutar neste mundo, nesse planeta. O que é que o livro dos Espíritos está nos contando com essas três perguntas, hein? 704, 5 e 6. O mundo, ele tem tudo aquilo que nós precisamos para que cada um de nós tenha condições de viver em harmonia, em paz, sem falta nada para ninguém. O nosso planeta, potencialmente, tem água suficiente para todo mundo, comida suficiente para todo mundo, conforto suficiente para todo mundo. Mas então, por que tanta gente passa fome? Passa sede? Muita gente não tem um teto para morar. Não é por causa da falta de recursos naturais. É pela falta de amorosidade do ser humano. A falta de compaixão. A falta de bom senso. A falta de amor mesmo, né? Porque, gente, veja, vamos só lembrar o seguinte. O Livro dos Espíritos, ele foi publicado em 1857, 18 de abril de 1857. Ele teve uma edição na sequência, mas o primeiro foi em 18 de abril de 1857. E aí você veja só que coisa mais curiosa, né? Naquela época já se falava de desperdício. Veja, os Espíritos mencionam 50%, metade de alguma coisa sendo desperdiçada. Naquela época. Veja, hoje em dia não mudou nada. Pelo contrário, nosso desperdício continua grande, né? No transporte de alimentos, a gente desperdiça recursos naturais, água. Vai dizer que você nunca ficou aí escovando os dentes com a água torneira da tua casa aberta, enquanto a água está vindo embora. Quem nunca? Quem nunca tomou um banho mega, ultra demorado, sem precisar? Né? Quem é que muitas vezes não desperdiça comida? Come, come, come e desperdice. Vai jogando isso fora o tempo todo. Sabe, quem é que não desperdice energia elétrica, que é importante para todos? Às vezes você fica, deixa dez cômodos a ser sem ter ninguém. Aí você fala, ah, mas eu estou pagando por isso. Não, mas você não entendeu. Não se trata de você pagar. Ok, você não é inadimplente. Só que esse recurso natural, veja, ele é um recurso que a sociedade precisa. Ele vem de uma fonte. Quando você tem carência e escassez de água, que é a escassez hídrica, você tem uma escassez elétrica, naturalmente essas fontes de energia são divididas por todo. Então faz diferença sim. Mesmo que você seja uma pessoa mega rica e possa pagar dez vezes o valor de cada conta, existe uma questão chamada bom senso de se pensar no todo. Entendeu? Não é porque eu posso gastar dez vezes mais que eu vou gastar dez vezes mais se eu não preciso. É essa, gente, a diferença. Os espíritos nobres, quando eles vivem num plano superior, os espíritos nobres, eles têm essa consciência do todo. Ele não pensa só em si o que é bom para mim, ele pensa no que é bom para o todo. Sabe aquela história? Por exemplo, vamos lá, vai acontecer agora. Almoço de família no Natal. Não sei se a sua família vai se reunir no Natal, mas é muito comum, às vezes, reúne almoço de família. E aí, de repente, tem uma comida que um gosta mais, outro gosta menos. Mas sempre tem, né? Às vezes tem um prato que acaba primeiro, né? Imagina, aí de repente você vai lá e tem um prato que você adora. Não sei qual que é, mas tem lá. Eu vou viajar aqui, então eu vou inventar isso aqui. Farofa. Sei lá, tem uma farofa que você adora farofa. Mas, de repente, tem pouca farofa. Você ama farofa. Aí você vê que tem muita gente para comer ali. Aí você olha. Bem, você é o primeiro da fila. Se você for seguir seus instintos, você vai encher teu prato de farofa e vai deixar para quase ninguém. Porque dessa vez tem pouco. Entendeu? É o que normalmente a gente faz e tem sempre feito. Se sobrou para o outro, dane-se. Tipo assim, é assim que a gente pensa, né? Ah, o outro com outra coisa. Eu cheguei primeiro. Olha só que visão egoísta unilateral. Agora, se você olha e fala assim, nossa, eu amo farofa. Oh, meu Deus. Tem pouca. Mas aí você olha e fala, poxa, mas tem as outras pessoas também, né? Então, assim, é um ato que parece besteira, mas não é, gente. É um ato de grandeza. Você vai negar o seu impulso de egoísmo. Você vai abrir mão do seu desejo de curto prazo de ser saciado. Vai colocar um pouquinho de farofa para que outras pessoas possam ter a chance de comer também. Quer dizer, eventualmente eles não quiseram comer, você vai lá e pega o resto. Mas você deu a chance para todo mundo. Essa é a diferença. No mundo mais evoluído, você tem pessoas que têm recursos a mais do que os outros. Mas o desejo é sempre de compartilhar. Por isso que não tem desigualdades. Quando a gente pensa no mundo de provas e expiações em mundos mais perfeitos. Já na Terra, com esse tipo de egocentrismo e egoísmo que a gente tem, a gente só pensa na gente. Em grandes... De maneira geral, assim, essa é a fala. Então, gente, isso é muito importante, sabe? Compartilhar. Compartilhar tudo que é possível ser compartilhado. Ninguém está falando para você perder sua individualidade, né? Ninguém está dizendo para que você perca o seu espaço. Não se trata disso. Mas todo mundo pode compartilhar alguma coisa. Por exemplo, tempo. Parece que não, mas tempo. Você não pode compartilhar nada do teu tempo? Às vezes você vai doar o seu tempo para poder ajudar alguém. Uma hora de visita para uma pessoa que está num hospital, gente, sozinha, abandonada. Sabe? Ter com quem conversar, isso vale ouro. Uma horinha você conversando com crianças que os pais abandonaram. Às vezes vão passar agora o Natal no orfanato sem conversar com ninguém. Isso vale ouro. Sabe? Às vezes você doa seu tempo para conversar com pessoas da tua própria casa, da família, do lado de fora. E a gente se esquece. Você vai doar seu tempo. Às vezes você fala que não tem dinheiro, mas você tem tempo. Oração. Ricardo, eu estou sem tempo, sem dinheiro. Ok, mas você pode rezar, não pode não. Se você está aqui, você pode rezar. Ah, então tá. Então pega aí, né? Pega pelo menos um trecho, uma horinha por dia. Talvez esteja exagerando, se não uma hora por dia, mas alguns minutos por dia. Que nem seja uma horinha por semana. Vai fazer uma oração pela humanidade toda. Pense nas pessoas que você ama. A gente acha a coisa mais linda. Normalmente pessoas mais velhas fazem isso, né? Eu conheci algumas pessoas que elas tinham um nome de prece, um caderno de prece enorme. E sempre ia rezar. Todo santo dia ia rezar. E aí rezava. Rezava pro filho, pro pai, pra mãe, pro neto, pro bisneto, entendeu? Pra um por um. E não falhava. Então às vezes você tinha lá um senhor, uma senhora com 70, 80, 90 anos. Depende, né? Do estado de saúde. Algumas pessoas têm mais limitação que outras. Outras sem menos. Sem poder ir e vir pra fazer muitas caridades externas. Mas tava ali mandando energia boa. Porque até isso você pode ter internado no hospital, sem poder andar, e tá orando. E tá vibrando pro teu colega de quarto, entendeu? Tá vibrando pra os membros da equipe médica poderem te ajudar e ajudar quem tá do lado. Gente, não tem ninguém que não possa oferecer alguma coisa. Então o que o Livro dos Espíritos tá mostrando é que o planeta tem o suficiente sim. A questão é que a gente se apega tanto ao supérfluo, né? A gente se apega tanto ao supérfluo que a gente se esquece do que é necessário. Cuidado com isso, viu? Cuidado. Sabe aquela história assim? Você pode ter, pegar o seu prato agora no almoço e encher de um monte de comida diferente. Mas nunca se esqueça que o básico já sacia a tua fome. Tem nada errado. Gente, vamos entender isso aqui. Não tem absolutamente nada errado. Nada errado. Pra que você coma uma comidinha gostosa. O que eu quero dizer é, não se apegue a isso. Pode ser que um dia você não tenha. E se você pode compartilhar a sua comidinha, compartilha com outras pessoas. Sabe, a gente às vezes se perde muito pelo supérfluo. Eu não sei o que é supérfluo pra você. Porque pra uns, o que uns consideram supérfluo, outros consideram necessário. Pra mim, o estritamente necessário é fé em Deus. Nós precisamos de ar pra respirar. Não tem jeito de ficar na terra. O mínimo de condição pra que a gente tá aqui. Você vai lá trabalhar pra ter o mínimo de alimentação física, de proteção, de higiene pessoal. Principalmente higiene espiritual. As pessoas terem dignidade pra poder morar, né? Pra poder viver. Sabe, são coisas básicas. Tem um alimento saudável, limpinho. As pessoas têm o direito disso. Sabe, você rezar por alguém, receber suas preces. Então toma cuidado. Eu lembro claramente de várias falas em que Chico sempre atribuía. Que o doutor Bezerra falava, Emmanuel dizia a mesma coisa. Que o grande problema do homem começa não é na hora que a gente quer o pão, né? Apenas pra tomar o café da manhã. Na hora que a gente quer o pão com manteiga. Na hora que a gente quer o pão com manteiga, começa a origem dos nossos problemas. Óbvio, gente, que isso é uma metáfora, né? Pelo amor de Deus. Senão, sempre tem uns radicais de plantão, né? Ah, meu Deus, eu não vou comer mais pão com manteiga. Para, para, menos, menos. Bom senso, né? Isso é uma metáfora. Isso é uma metáfora. O que que, mano, o que que o doutor Bezerra tá falando pro Chico? Estão dizendo o seguinte, meu filho, quando a gente deixa de agradecer o básico, quando a gente deixa de honrar o básico, a gente começa a ter olho grande em coisas que você não precisa pra ser feliz. Você pode até ter. Mas se você não for primeiro, não adianta. Você tem que ser primeiro. Você consegue ter essa noção? A gente tem que ser. E isso faz uma diferença muito grande, gente. Isso faz a diferença muito grande. Você agradecer. Eu tô vendo aqui o depoimento da... Maria do Carmo. Ricardo, eu venho de uma infância de muita fome e pobreza. Hoje eu dou muitas graças a Deus, arroz e feijão na mesa. Ô, minha querida, eu te entendo porque eu também. Você sabe que é engraçado isso. Muitas pessoas não precisam passar por uma experiência de pobreza pra valorizar o, vamos chamar assim, o básico. E, obviamente, espero que não seja o seu caso. Você não tenha tido essa necessidade. Bem, eu passei. Estou vendo aqui que a Maria do Carmo, eu sei que muitos de vocês passaram. Cada um traz as suas lições. Eu garanto a vocês que as experiências que eu trouxe de escassez profunda nos primeiros anos da minha vida me trouxeram uma noção muito clara de gratidão. Eu não gosto de lembrar assim, ah, eu passei fome, ah, eu tive dificuldade. Eu prefiro pensar assim, nos momentos mais difíceis, Deus tava lá pra me segurar. Ponto. É gratidão. Fica focando nas coisas ruins, não. Entendeu? E, de repente, veio a época em que a possibilidade de ter recursos a mais em todos os níveis apareceu. O que que me vem sempre na mente? A fala do Espírito de verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo. Seja um fiel depositário de Deus, porque as coisas santas vos são dadas por empréstimo. Então, a qualquer momento, você pode ser chamado a dar conta delas. O que que isso quer dizer? Dinheiro, gente, uma hora você tem, outra hora você não tem. Saúde física, uma hora você tem, outra hora você não tem. Mesmo pessoas que você ama do teu lado, até isso, você não pode falar que é nosso. Porque numa hora você tem, na outra hora você não tem. Agora, o que que é seu de verdade? São as conquistas da tua alma. Você consegue entender? O tempo que você tem aqui na Terra te pertence. O que você vai fazer com esse tempo? Como você vai usar esse tempo? Você vai colocar que tipo de utilização? Tem gente que usa o tempo pra falar mal dos outros, pra poder ficar fofocando, fuchicando, pensando coisa negativa. Tem gente que usa o tempo pra fazer mal, gente. Entendeu? Usa muito mal o tempo. Tem gente que mata o tempo. Sabe? Tem pessoas que, por outro lado, usam o tempo que tem pra se aperfeiçoar, pra estudar, pra aprender. Usam o tempo que tem pra fazer o bem, pra se esforçar, pra poder se cuidar, pra poder se conhecer, como é que você tá usando o seu tempo? Porque o seu tempo te pertence. Lembre-se, o livro da nossa vida, o livro do tempo da nossa vida, está registrando em cada capítulo o registro da nossa existência. Quando eu e você voltarmos ao mundo espiritual, esse registro é apresentado. Olha o que é que eu fiz as minhas horas. Olha o que é que eu fiz os meus dias. Você consegue entender? E eu vou de novo aqui, gente. Eu gosto de desenhar, né? Porque senão a gente, às vezes, acaba entendendo os três errados. Então bora aqui, bem mineiramente falando, desenhar. Entendeu? Hashtag papo reto. Ninguém tá dizendo que você não pode ter uma vida confortável. Ninguém tá dizendo isso. Ninguém tá dizendo isso. Os espíritos apenas falam, não se apeguem ao supérfluo. E não faça com que o supérfluo tire de você a sensibilidade de ajudar quem não tem o que você tem. Entendeu? Então você pode, deve, espero, morar numa casa legal, você tem uma vida material bacana, Deus abençoe que você tem uma saúde bacana, mas que isso não sirva de bolha. Tem gente que vive numa bolha, pra não enxergar os invisíveis da sociedade. Tem muita gente precisando de ajuda, gente. Entendeu? O planeta é único. Lembra da roda da vida? Uma hora você tem, outra hora você não tem. Uma hora nós estamos aqui no Evangelho assistindo, que você enxerga, ouve, ou sente, mas na outra hora você tá com problema físico, não entende nada, tá parado na cama. Outra hora você desenganou. Então, assim, muda tudo muito rápido. Então, a gente não pode perder essa sensibilidade. Lembre-se, esteja na Terra sem ser da Terra. Entendeu? Desfrute do que a Terra te traz, mas não se confunda com o que a Terra te traz. Lembre-se, desapego não é você não ter nada, é nada não ter você. Nunca se esqueça disso. E a gente, às vezes, costuma fazer essas confusões, né? E a gente não pode fazer essas confusões. Então, o equilíbrio é fundamental. Muito importante. A gente ter essa condição de poder oferecer. Todo mundo pode oferecer alguma coisa. Se o seu coração tiver realmente aberto a isso. Então, pensa. Existe supérfluo hoje na sua vida? De quê? Tempo mal utilizado? Dinheiro mal gasto? Que tipo de supérfluo você tem? Compre um monte de roupa que não usa? Entendeu? Que tipo de supérfluo? Eu, aqui em casa, a gente já faz isso há muito tempo. Roupa entrou, roupa sai. Isso é básico, né? Eu olho, às vezes, guardar. Eu já não sou de comprar coisa mesmo pra mim, não ligo muito pra isso. Às vezes, a minha é daqui puxando minha orelha, né? Assim, entrou roupa, sai. Entrou camisa, sai camisa. Entrou calça, sai calça. Entrou um sapato, sai outro. Ponto. Pra que ficar com esse troço? Eu vejo gente com uma guarda-roupa gigante. Pra quê? Você vai levar isso no caixão, criatura? Presta atenção. Ah, mas eu posso, quem sabe, usar daqui a três anos. Você tem certeza que você precisa disso tudo? Então, assim, vista-se bem. Mas não se torne escravo das suas roupas. Eu vejo tanta gente escrava das próprias coisas. Faça isso, não. Faça isso, não. De uma hora pra outra, a vida tira de você, viu? Pra você treinar desapego. Então, assim, é muito bom ter quando você é primeiro. Quando você tem uma estrutura primeiro pra não se apegar ao que você tem, pra você não ser possuído pela coisa que você possui. Presta atenção nisso. Muita gente é possuída pela coisa que possui. E aí a gente se perde. Não pode, né, meus amigos? Então, ó, ó, olha ela chegando. Olha, olha ela chegando. Abre a cabeça, abre o coração, ô criatura. Entrou, saiu. Não se apega ao supérfluo. Presta atenção. O mundo precisa de pessoas mais conscientes, que cada um doe um pouquinho do que pode. Dinheiro, roupa, amor, gente, que não tem preço, tempo, educação. Já te ocorreu que você pode doar gentileza? Não custa nada. Você vai na fila do banco, comprar pão, você pode doar a tua gentileza. Você olha pra pessoa e fala, bom dia, dá um sorriso. Isso não te custa nada. Entende? Às vezes você tá lá com a vida ruim e tal, sorria, criatura. Porque se a gente não sorria, a vida não vai melhorar, não. Entendeu? O teu mau humor, a tua cara fechada, não torna a vida mais bonita e mais feliz. Consegue entender isso? Então é muito importante, a gente pode doar gentileza, bom ânimo, bom humor. Muitas vezes a gente nem isso faz. Então, se liga! Se liga! Gentileza, gente, é o mínimo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja uma pessoa leve, agradável. Não é isso? Não seja uma pessoa pesada. A gente quer pesada demais, né? Parece uma jamanta, assim, né? Literalmente, né? Tava elefante na loja de cristal? Não, seja uma pessoa leve, por onde você passar. Pô, Ricardo, mas eu não tô bem. Tudo bem, você não tá bem. Mas você acha que você vai melhorar, ficar de cara fechada pros outros? Não vai. Se esforça, faz. Mesmo sem ter vontade. Bom dia, fulano. Dá um tchauzinho. Gente, você é tão bom. Você vai se sentir melhor. Você vai se sentir melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.